Fala galera do canal do Muttley Alvinegro, aqui é o Alisson trazendo mais um vídeo para vocês da série Muttley Indica, jogadores indicados pelo chat ou por mim, o Rai Ramos no caso foi indicado pelo chat, né? E aí eu falei, vamos dar uma analisada no atleta, né? É um atleta que a gente já conhece, entre aspas, né? Porque era um destaque do Ituano no Campeonato Paulista, acabou indo para o São Paulo, não teve sequência lá, mas antes deixa o like, se inscreve, comenta, compartilha, manda para os amigos, ajuda a divulgar nosso trabalho no canal do Muttley Alvinegro e vamos embora, tá? Lembrando galera, na análise são vídeos de, como é que eu posso falar? São coisas muito superficiais, sabe? São coisas muito superficiais, então eu vou utilizar muita palavra aparentemente, e aí o Alisson, se aparentemente, por que tu faz esse vídeo? Porque aí, caso o pessoal do Ceará acompanhe, eles podem ter essa primeira impressão minha, e aí o Ceará tem os aplicativos necessários para poder, aperfeiçoar não, aprofundar, né? Aprofundar as características do atleta, e aí sim, saber se ele vai ser útil para o Ceará ou não. Aqui é uma coisa muito superficial, e vamos torcer para que o Ceará acompanhe o nosso trabalho aqui, né? Enfim, então, já apresentando aqui o atleta, Raí Ramos, 25, 29 anos, contrato com o São Paulo até dia 31 de dezembro de 2025, então tem três anos de contrato ainda, né? Ou, dois anos, né? Um é, dois anos, né? O 2024, 2025. Esse aqui, com esse, seria o terceiro, né? Um é de 79, né? Só jogou cinco partidas pela Série A, ok? É o que eu falei, recorte curtíssimo, né? Muitas vezes no banco, mas entrou quase nada, quase nunca. E aí não tem muita coisa para poder falar, né? As características aqui, os números, né? São poucos, né? Mas, enfim. Então, a gente não vai demorar muito vendo isso aqui, porque temos aqui, agradecer aqui o Bruno Vila, né? Audiovisual, que produziu esse DVD, e vamos embora, né? Então, vamos embora. É... Só... Vamos lá. Ah, Raí Ramos, já tem tudo aqui, a gente já falou, né? Chute de fora da área. Ó, vamos lá. Primeira característica, o chute, né? O primeiro lance dele já tem dois bicudos de fora da área. Aí, o cálcio falhou, né? Mais uma vez. Aqui, só a introdução, né? Só o inicial aí. Eu tenho que ficar atento, que se houver algum lance de libertadores, eu tô aqui por lá. Vamos lá. É... Deixa eu dar um pausa aqui, pra ver se tá no HD. Se tem HD, né? Tem. Pronto. Vamos lá. Pegou na lateral. Não tinha opção, encheu o pé, e o cálcio tomou o frango, né? Mas, inicialmente, um atleta que vem por dentro, né? Belo chute de fora da área. A bola ainda desviou, e aí o cálcio tomou o frango, né? Bola parada. Vamos ver a batida na bola. Balão ou não? Não foi balão, mas não foi forte. Mérito do atacante, né? Mais uma... Ele gosta, viu? Ele gosta dessa batida de fora. Mais um... Opa! Opa! Aqui eu tenho que pular, pessoal. Aqui é sul-americano ou libertadores, então eu tenho que pular. Não tem como ver esse lance, tá? Vamos aqui. Pronto. Aqui é um contra um. Não tem... Dá pra ver muita coisa. Virada de jogo pra ele. Bom drible. Velocidade? Não dá pra ver. Opa! Aqui a gente pula também. É, galera. Vamos lá. Pronto. Outro chute de fora da área. É um cara que chega bem, viu? Ó. Velocidade. Condução legal. Bom cruzamento. Batida na bola interessante. Levantou a cabeça. Procurou o mais difícil. Mas acertou. Bom cruzamento, viu? Ele tinha um cara na frente dele, ó. Ó. Na frente dele, ó. E ele foi pra uma bola invertida que virou um cruzamento, né? E quase foi gol. Aqui a gente tem que pular. Pronto. Botou na frente. Não achei tão rápido, tá? Não achei tão rápido. Tanto cuidado é pouco aqui, pessoal. Linha de fundo. Vamos lá. Ô. Ele tem uma batida na bola legal, viu? A bola pode não chegar forte. Mas ela vai bem direcionada. Isso é besteira. Isso é besteira. Vamos lá. Mais uma batida? É um atacante aqui, quase, mano. Bate muito bem na bola. Isso é fato. Vamos lá, defesa. Até o momento eu não tô vendo coisas positivas defensivas nele, tá? Porque aqui é um DVD. O cara foi pra cima dele e o cara não passou porque não tinha recurso. Cruzamento interessantíssimo, tá? Ah, não. Minto. Aqui é cobertura, ó. Eu achei que ele tinha cruzado. Agora eu fui me ligar. Ó. Cruzou. E ele foi lá e... Eu acho que... Ó. Detalhe, pessoal. Eu acho que ele cabeceou errado, tá? Ó. Calma aí. Deixa eu voltar aqui de novo. Eu acho que ele cabeceou errado. Ó o movimento de pescoço dele pro lado, ó. Ó. Ó o pescoço dele apontando pra lá, ó. Eu acho que ele tentou tirar pra um lado e a bola foi pro outro, tá? No comentário, deixa essa impressão aí, se você teve essa mesma impressão. Ó. Pressionou. Boa. Boa. Pressão legal, viu? Aqui ele mostrou explosão, viu? Ó. 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 Mostrou explosão. Boa cobertura. Fechou a linha de quatro bem. Boa cobertura de novo. Noção... Tava começando a mostrar a noção maior de tática, né? Campanato amazonense, né? Contra-ataque nas costas dele. Boa. Bom corte. Boa tirada. Bola longa. Aqui a gente tem que fazer uma observação negativa, né? Porque se a bola vai mais forte, ele tava mal posicionado, né? Mas não foi, então tá de boa. Vamos lá. Visão de jogo pra sair jogando. Conduziu, levanta a cabeça. Bom drible. Opa. Boa jogada. Entendimento, né? Não é um cara nervoso. O passe era muito bom, viu? Ele cortou um passe muito bom, viu? Aqui ele foi pro tudo ou nada, ó. Que o Ituano tem quatro, sete, com ele oito. Nove. Só tem um cara defendendo lá, ó. E é o Mendoza que vai receber a bola longa, né? Então, ele foi pra definir e conseguiu, né? Aí já tá mostrando ser um atleta mais veloz. Ó. Não chegou na linha de fundo ainda, tá? Olha aí. Contra o Ceará. Pegou o Janderson. Mais uma vez. Tem um corte. Cortou o David Ricardo. Boa leitura. Interessante. Vamos lá. Aqui eu pulo. Boa, boa. Ó. Já melhorando, né? Melhorando aos poucos. Vamos. Eu não achei nada. Não, foi falta. Foi falta o braço. O braço do Caio Alexandre. Ele até desconta, ó. Um dá a mãozada no outro. Aí. Virou nas costas dele. Foi fraco. Hum. Dominou errado, viu? Mas é normal. Pula aqui. Virada de jogo. Nas costas dele. Ele recupera. Ó. Tá acabando aqui já? É. Já acabou. Porque aqui já é outra coisa. Então, nesse atleta aqui, a gente viu menos lances. Mas, pelo menos o que o DVD tentou potencializar nele, foi o fator ofensivo. Tá? Não posso, como eu já falei, defensor, não posso falar que é um defensor que rouba muita bola. Porque a gente não tem estatística pra dizer isso. Certo? Mas, com a bola no pé, ele mostra que tem uma ofensividade, certo? E pode ser um nome que combine legal com o Barleta. Por quê? O Barleta é um jogador de ponta. Ele é um lateral que ele corta muito por dentro. Nós vimos umas três a quatro finalizações ele vindo por dentro. Tem uma ótima batida na bola. É muito interessante a questão batida na bola. Certo? O Ceará pode tentar um empréstimo desse atleta. E aí pode utilizar o Paulo Vitor, né? Como assim, Alisson? Ó. É... Rai Ramos. Aqui temos um lateral chamado Paulo Vitor. Tava na reserva do Botafogo. Tava na reserva do Vasco. Tava na reserva do Inter. Nós trouxemos pra cá e demos oportunidade. Ele pode permanecer para o próximo ano. Então, o Ceará pode se utilizar. E nós temos um exemplo do Paulo Vitor. Pra tentar trazer um lateral como o Rai Ramos. Eu acho uma boa contratação. É... O Mancini que é um time ofensivo. E o Rai Ramos pode entregar essa ofensividade. Uma boa batida na bola. Capacidade interessante. Ele mostrou uma certa qualidade pra construção. E pra drible, né? Não é um driblador, mas que sabe fazer um feijão com arroz ali no drible, né? Então, é isso. Mais um jogador apresentado pra vocês. Rai Ramos. Atleta que não foi utilizado... Foi utilizado somente cinco vezes no Campeonato Brasileiro. Algumas partidas internacionais também. Mas é isso. Então, deixa o like, se inscreve. Comenta, compartilha. Manda pros amigos. Ajuda a divulgar o nosso trabalho aqui no canal do Mato Leal Vinegro. E no comentário, se você quiser indicar o jogador, indica. Vai que eu gosto do atleta, posso trazer um vídeo dele também. Tamo junto. Deus abençoe. É nice.